Só com um soco o Luffy deixou o Hobbit o tibravinho, então ele revela que também ficou mais forte. Pelo menos isso é o que ele tá dizendo, mas até que esse despertar ficou interessante. Eu me divirto com o Luffy e ele brinca muito além de bater e ele provoca. E na moral, e essa animação de qualidade ficou muito boa. E aí Eu vou te. 3. E aí O que é isso?